Música Olha gente, faltou mandar um beijo muito especial Quero mandar um beijo muito especial para o nosso querido Abdul Razak Rawash Que está aqui na minha esquerda Aqui, que ele sempre tem que vir aqui para dar um sorriso para a gente Dá um oi aí, manda um oi Oi, e para a Márcia? Para a Márcia Marini Faz assim, abido Sabe aqueles corações? Estão explodindo agora aí em cima É mais ou menos assim que a coisa funciona Dá um tchau aí, manda um beijo para tu também Beijo para o Tuzinho Que está aí em casa Tá bom, pronto, já Vai, vai logo para lá, vai São 10 horas e 59 minutos Já mandei beijo para todo mundo Vou mandar um beijo também para a dona Sadi Para o seu Kaled Pessoas maravilhosas Beijos, 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 beijos Você não se esqueça de participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952 Gente, deixa eu dizer uma coisa para você Você que está querendo anunciar, está querendo vender Deixa eu ver Aquele rádio Né, aquela cama Está querendo se desfazer, quer comprar aquela cama box Né Sua alternativa é anunciar no nosso classificados online É, agora a gente tem o classe em tempo Onde você anuncia gratuitamente tudo o que você quer vender Olha aqui, ó Classe em tempo Clique para você vender aquilo que você precisa Todas as categorias estão aqui, olha Imóveis, veículos, empregos, negócios, serviços Digita lá www.classetempo.com.br Você se inscreve Se cadastra Lá você vai aprender tudo o que você tem que fazer E como você precisa fazer Para poder anunciar aquele produto que você quer vender Então, está com aquele negócio encalhado em casa Se liberta Se livra, tá? Passa adiante E troca, substitui, vende Lá pelo classe em tempo Porque lá é a oportunidade de negócio Para você vender seus produtos aí online Sabe que hoje em dia As mídias estão aí para isso Para facilitar a nossa vida E a gente, claro, não ia dormir no ponto E colocou agora o classe em tempo Para você participar dessas vendas online aí E vender logo o que você está querendo Para trocar as coisas Ou comprar também Lá, como tem vários anúncios Está querendo comprar uma cama aí Que já está precisando trocar a sua Está querendo comprar uma cama Está precisando de um rádio Anuncia no classe em tempo Que lá fica muito mais fácil E é de graça Claro que se você quiser dar aquele app Colocar aquele acessório Aí vai ter uma taxa, né? Se você quiser colocar aquele destaque no seu anúncio Vai ter uma taxa Mas para anunciar dentro dos padrões que eles oferecem Não paga nada Vai lá e anuncia no classe em tempo 11 horas e um minutinho O que é que vem pela frente aí, diretor? Vamos lá Vamos lá falar aí da inauguração dos postos do DETRAN E do Tribunal Regional Eleitoral A gente sabe que agora A Zona Norte ali Tem uma série de gente O pessoal, olha Já foi 10 Já foi anunciado Que é a mais populosa da cidade É um local que ferve de gente E agora para facilitar um pouco Esse atendimento dessas pessoas Que tinham que se deslocar lá Para o DETRAN Lá na Recife Para poder fazer seus trabalhos Para resolver seus problemas Acabou esse problema todo Viu minha gente? O pessoal da Zona Norte agora Pode se dirigir ao posto do DETRAN E do TRE Que está na Zona Norte Olha só que legal O pessoal do poder público Facilitando a vida da comunidade Facilitando a vida das pessoas E levando aquele serviço que você precisa Lá para perto da sua casa Isso é muito bom É boa notícia, hein? Coloca na tela Vamos ver como é que está Quem passava pelo shopping Decidiu parar e fazer o recadastro Como tem pouca gente aqui Eu decidi ficar aqui e resolver logo Você era moro aqui perto? Moro Se tivesse que ir lá no centro Ia ser complicado? Ia, com certeza Aqui funcionam quase todos os serviços Que funcionam nos demais Todos E hoje nós estamos trazendo a biometria É o quinto previsto pelo Tribunal Regional Eleitoral Para atender aos eleitores Que ainda não fizeram o cadastro biométrico Nós teremos 15 postos fixos Fora o itinerante Então nós queremos que o cidadão Possa fazer a sua biometria O mais próximo possível da sua residência Os atendimentos precisam ser agendados Na página do TRE na internet Também começou a funcionar O posto de atendimento do DETRAN Na Zona Norte Uma atitude como essa mostra Primeiro, a importância desta região O crescimento desta região da cidade A valorização das pessoas que aqui moram E trazer o conforto O conforto para que a gente Primeiro, traga esse serviço Para mais próximo Dos nossos cidadãos A capacidade é para atender 5 mil pessoas por dia Serviços relacionados à carteira de habilitação E ao licenciamento de veículos Serão oferecidos Inclusive, a habilitação internacional Poderá ser tirada aqui Teremos também a vistoria Que hoje só é feita em um único local Será desmembrado para esse local também O novo posto vai funcionar no horário do shopping E aos sábados Das 9h às 3h da tarde Gente, que coisa boa, né? A gente recebe essas notícias assim E claro que todo mundo fica mais tranquilo Porque desafoga o atendimento A pessoa pode ali Lá na Zona Norte mesmo Resolver todas as suas pendências Resolver seus problemas Envolvendo aí a placa Emplacamento Renovação de carteira de habilitação Tirar a carteira de habilitação Começar o trâmite aí Para poder dar entrada Na sua carteira nacional de habilitação E também vai fazer o seu cadastro biométrico E fazer todos resolver seus problemas ali No Tribunal Regional Eleitoral Isso é bom É bom porque faz com que o poder público Trabalhe de forma inteligente Toda a nossa área Todo o nosso território Em vez de concentrar ali o atendimento Todo mundo ali na Zona Centro-Sul da cidade Onde hoje funciona o TRE E funciona também o DETRAN Vai lá para a Zona Norte E leva toda essa atividade do poder público Para perto das pessoas Porque é muita gente E esse pessoal todo aí Precisa de atendimento Decentraliza o serviço Divide o serviço E atende melhor todo mundo Porque ninguém merece Um lugar congestionado Cheio Claro que o atendimento Vai deixar a desejar Porque ninguém é de ferro, né? E o servidor que está lá Atendendo várias pessoas durante o dia Em algum momento do dia ali Ele vai ficar mal humorado Vai ficar chateado Que é normal É normal do ser humano Mas agora acabou isso aí Lá na Zona Norte pelo menos O pessoal vai poder ser atendido Com excelência Com qualidade E principalmente Sem aquele mundo de gente Aquele tumulto Que sempre ficava ali A zona centro-sul da cidade Boa iniciativa Muito legal É assim que a gente gosta Quando a gente paga impostos E vê que o resultado é esse Levar o serviço Para mais perto da comunidade Para mais perto da população Aí é bom Aí é boa notícia Que a gente traz 11 horas e 5 minutinhos Vamos lá, minha gente Notícia chata Né? Não posso dizer Que essa é legal Mas vamos lá Que precisa fazer aí Serviço A gente vai dar a notícia Para você Está programado para amanhã Das 6h30 Ao meio-dia e meio O interrompimento No serviço De abastecimento de água Para manutenção preventiva Da subestação Da ponta do Ismael Na zona oeste O desabastecimento de água Atingirá as zonas norte Centro-oeste Oeste E parte da zona sul Da cidade Incluindo a área central De Manaus Ao todo são 75 bairros Atingidos Então decora aí O horário de 6h30 Da manhã Às 12h30 Da tarde Vai ter interrupção No fornecimento de água Eu já estava ouvindo aqui O Carlinho ligando lá Para a casa dele Falando Lava a caixa Como era, Carlinho? Lava a caixa Que vai faltar água E a gente precisa encher E a caixa Não é isso, Carlinho? Vou lá com ele Deixa que eu tenho que ir Faz tempo que eu não venho aqui Com o Carlinho Aí a pessoa tem que aparecer Aqui do nada Como é que era a conversa? Estava falando com a dona Jesus Era? Eu estava conversando Com o meu neto Qual foi a ordem? Qual foi a determinação? Lava a caixa do pátio E vai faltar Estão dizendo que vai faltar água Amanhã Mas quando é Lá por uma hora Três horas da tarde Já começa A faltar água Hoje? Hoje Já vai começar a faltar água Hoje? A gente nunca deve Confiar naquilo que eles falam Dizendo que vai ser só amanhã Vamos torcer Para que isso não aconteça Que a gente tem que torcer Positivamente, né? Aí eu sempre tenho que ter Uma caixa reserva Essa caixa reserva É que fica lá no pátio Tá bom Olha aí Ele já está preparado O pessoal tem que ficar aí Esperto Será que ele vai te obedecer, Carlinho? Vai Vai, senão ele fica de castigo Depois? Já tinha assistido a notícia Já lá Esperto, garoto Como é o nome do teu neto? Esperto? Rogério Rogério, meu filho Garoto esperto Tem que ser neto do Carlinhos, né? Tem que ser neto do Carlinhos Para poder ser esperto desse jeito Tá dado o recado Pelo menos 75 bairros da cidade Vão ficar Vão ter o fornecimento de água aí Interrompido O pessoal tem que ficar esperto Como o Rogério Neto do Carlinhos Para poder encher o tanque Encher a caixa d'água aí Encher os baldes Aproveita que choveu, né? Vamos tentar aí Minimizar isso aí Porque o serviço tem que ser feito E o importante é isso Que avisem antes, né? Tem que avisar antes São 11 horas e 7 minutinhos Você que tá aí do outro lado Tá querendo saber qual é a dica? A dica agora? Deixa comigo que eu vou te dar a dica Vem aqui comigo Vamos lá Já está mais do que comprovado Que o ômega 3 promove Vários benefícios à saúde Então comece agora A tomar o ômega 3 Da Divicon Pharma O ômega 3 da Divicon Pharma Auxilia na proteção Contra as doenças cardiovasculares Processos inflamatórios E ajuda a diminuir o risco Do desenvolvimento De alguns tipos de câncer Traz benefícios Para o sistema imunológico E ainda pode ajudar A melhorar a concentração E a memorização E não é só isso O ômega 3 da Divicon Pharma Tem o melhor custo-benefício Do mercado Na compra de um pote Como este aqui Você ganha 50% a mais E não paga nada a mais por isso Tá esperando o que, hein? São muitos benefícios Do ômega 3 da Divicon Pharma Você que toma Ou precisa tomar o ômega 3 Experimente o ômega 3 da Divicon Pharma Nele você pode confiar Agora você já sabe Ômega 3 Só o da Divicon Pharma O ômega 3 da Divicon Pharma Está à venda Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais São nas redes de farmácias Angélica e Farmapem Angélica e Farmapem Me dá o horário aí Me dá o horário aí, Eduardo Me dá o horário Que horas são? 11 horas e 9 minutinhos Você que está aí do outro lado Vamos lá Vamos para mais notícias Essa notícia que eu vou trazer Para você agora Olha, o Ministério Público do Estado Realizou Nessa Segunda Uma audiência pública Para discutir Os problemas da Amazônia E são muitos A gente sabe aí Os problemas da Amazônia São cada vez mais determinantes Principalmente problemas ambientais E a gente vai conferir agora Coloca na tela Instituições ambientais Participaram da audiência pública Entre elas O Batalhão Ambiental Todas as nossas ações Todas as nossas apreensões Elas são fiscalizadas E perpassam pelo Ministério Público Portanto É importantíssimo Essas ações conjuntas Entre o Ministério Público E a sociedade Em particular Com a Polícia Militar A Amazônia E o papel do Ministério Público Na região Foram os assuntos discutidos O Ministério Público É uma instituição Muito importante Na proteção do meio ambiente E suas ações Têm grandes repercussões Grande maioria positivas Mas também Pode ter Ações negativas Dependendo da situação Então a audiência pública Ela avisa Que o Ministério Público Ouça A população Representantes Da Comissão de Meio Ambiente Da Assembleia Legislativa Também estiveram presentes Hoje a visão predominante Em todos aqueles Que defendem a sustentabilidade É a sócio ambiental Em que você tem que Simultaneamente Defender A causa ambiental E a inclusão social Das pessoas Que moram na floresta Que moram no bioma A intenção aqui É estabelecer uma parceria No combate aos crimes ambientais A maior preocupação Das entidades de defesa Do meio ambiente É com o desmatamento Da Amazônia Como o avanço Do desmatamento Especialmente No caso do Amazonas No sul do estado E também Se olharmos Toda a Amazônia O desmatamento Das nascentes Do rio Amazonas Em um ano O desmatamento Na Amazônia Aumentou mais de 200% O número foi calculado Pela organização Não governamental Imazon De agosto do ano passado Até fevereiro deste ano Foram derrubados 1.700 quilômetros quadrados De floresta nativa Gente, olha Toda vez que a gente fala De meio ambiente aqui Principalmente quando tem Essas invasões Que a gente só vê o resultado Depois daquilo tudo destruído Eu sempre comento Que nós somos destrutivos E vejam vocês Que estão aí do outro lado Que eu sempre digo Nós Me incluindo como cidadã Como pessoa Como ser humano Que mora aqui também Como morador aqui Do nosso estado E a gente vê aí Como é triste Uma imagem como essa Resgata pra mim, José A imagem da floresta lá Aquele monte de fumaça Como é triste A gente ver A gente destruindo tudo isso Essa fumaça Ela não se auto incinerou não Viu, minha gente? Ela não pegou fogo automaticamente não Nós é que colocamos fogo nela Olha só o desmatamento Vertente Presente Destruindo a nossa floresta amazônica É uma tristeza A gente não ter essa consciência E é nesse momento Como a gente vê aí Que o ser humano ainda está atrasado Nós somos pessoas atrasadas Porque nós Pra poder evoluir Pra poder crescer A gente precisa destruir Todo o meio ambiente Destruir animais Destruir habitar Destruir uma série De fauna e flora Espécies Pra poder fazer a nossa evolução pessoal É uma tristeza Sinceramente eu acho aí Que essa conscientização precisa existir Não é de hoje E principalmente Em tempos em que a gente discute Leis de processo civil Leis de maioridade e menoridade penal Todas essas legislações que vêm mudando E vêm evoluindo com o decorrer Com o passar dos anos da sociedade É importante que essa legislação De crimes ambientais Também seja modificada Isso aí é uma coisa que não precisa Não se pode Não se pode deixar passar Não se pode Porque a gente não pode ver pessoas Que resolvem invadir uma área verde Tocar fogo em tudo Derrubar tudo Alegando que não tem onde morar Acredito Muitas dessas pessoas Não tem realmente o que morar Onde morar Mas a gente não pode permitir Que elas invadam Destruam Um terreno que não é delas Depois vai lá Tem uma reintegração E já está tudo Tocado fogo Está tudo queimado Está tudo destruído É um absurdo E a gente precisa sim Discutir políticas públicas De meio ambiente Discutir com as pessoas Que estão lá Com a nossa eleição Com a nossa votação E que estão lá Para poder defender Não só a gente Não só os direitos Dos seres humanos Mas principalmente a fauna E a flora também Porque uma imagem como essa É de tirar lágrimas Eu vou falar uma coisa É de tristeza Sinceramente 11 horas e 13 minutos Você que está aí do outro lado A gente chama o intervalo Que isso aqui é, diretor Vamos lá Olha só, minha gente Ah, o Fred já está ao vivo O Fred está falando Lá do Amazonino Mendes É uma lixeira viciada Não é isso? Cadê o Fred? Coloca o Fred na tela Aqui para mim O Fred está apurando Uma lixeira viciada Já estou vendo Que está tudo estragado Aí, né Fred? Um monte de gente Reclamando dessa lixeira Lá no Amazonino Mendes Ele vai trazer as informações Para a gente Olá, Márcia Isso mesmo Nós estamos No Amazonino Mendes Como você bem disse Na zona norte Aqui da capital Na rua 40 Olha Hoje a denúncia Da comunidade, Márcia Veio de uma lixeira Viciada aqui O seu Edelson Que mora aqui nesta rua Está incontente Com esta situação Você imagine só O odor de uma lixeira Viciada Bem ao lado Da sua casa E aí nós viemos aqui Conferir essa situação Porque já tem mais de um ano Que os moradores daqui Tentam resolver essa situação E não conseguem Vão na Manaus Ambiental Manaus Ambiental Dizem que o problema É da prefeitura E fica nesse jogo E ninguém resolve nada E aí o que acontece É que todo mundo Que tem um entulho em casa Já tem um lugar Olha só Vem Joga aqui atrás E o entulho vai só crescendo E o problema também E nada de solução, Márcia Daqui a pouco Nós vamos voltar Para falar com o pessoal Que vai aí Expor Os problemas aqui Porque tem pneu com água E você sabe Que aí tem a questão Da dengue, né Das doenças E outras coisas Que nós vamos mostrar Aqui, Márcia Nós vamos para o intervalo E na volta Você confere Os problemas da comunidade Hoje direto Da Zona Norte Aqui da capital Tchau